Música Olá, eu sou a Natália Persi e a partir de hoje nós temos o encontro marcado aqui no programa A Voz da CDL, mais um canal de comunicação da entidade com você associado. E no programa de estreia nós temos a palavra do presidente Guilherme Correio Oliveira, as soluções da CDL para o seu negócio e a cobertura do terceiro workshop da Mulher Moderna. Música A CDL é uma entidade de classe que busca o desenvolvimento comercial e o fortalecimento econômico social da cidade. São mais de mil associados que movimentam a economia e geram empregos em diferentes setores. Através da CDL e de sua força político-institucional, a entidade participa de importantes ações para a comunidade, como foi a instalação do projeto de segurança Olho Vivo, nas entregas de kits escolares da CDL na educação, na realização de campanhas que já premiaram mais de mil pessoas. Além da viabilização desse programa, que será importante canal de divulgação das ações da CDL, teremos pesquisas locais, com intenção de compra, valores praticados, dentre outros. Música A CDL é a casa do associado e nós vamos conhecer os serviços da entidade com a gerente executiva Renata Teixeira. Nós temos um mix de soluções onde nós buscamos alavancar o comércio e as empresas de bens, serviços, enfim, dentre eles nós podemos destacar a CDL Cobrança, um departamento onde nós temos 12 posições de call center que ficam fazendo cobrança para os associados de 8 da manhã às 20 horas, sob a orientação de um departamento jurídico. Temos também a CDL Talentos, que é uma equipe bastante capacitada, dentre eles nós temos um psicólogo, onde ele faz processos de recrutamento e seleção, auxiliando o empresário a encontrar o perfil para aquele profissional que ele procura. Nosso carro-chefe são as consultas ao SPC e Serasa, onde dá uma maior comodidade, uma maior segurança ao empresário ao conceder o crédito. Nós somos o correspondente bancário do BDNG, onde nós ofertamos empréstimos com taxas bastante competitivas. Então, Patos de Minas, por exemplo, da região está em primeiro lugar no ranking, nós conseguimos enviar um número bastante relevante de propostas e grande parte aprovadas. Por isso que nós conseguimos, quanto mais propostas a gente consegue aprovar, nós conseguimos taxas bastante atrativas. Nós contamos também com assessoria jurídica, o doutor Alício fica aqui todas as terças-feiras, no período da manhã, e caso o associado tenha alguma dúvida com relação ao serviço de proteção ao crédito, ao Código de Defesa do Consumidor, ele está aqui à disposição para esclarecer essas dúvidas. Nós destacamos também a nossa certificação digital, um departamento preparado para receber os nossos associados, sendo que os nossos associados têm uma tabela diferenciada. O associado pode entrar em contato, agendar o seu horário, nós temos lá dois agentes à disposição e bastante preparados para emitir o certificado com muita agilidade e presteza. Além desse nosso mix de soluções, nós também sempre buscamos promover eventos relacionados ao comércio, no sentido de promover ações que possam incrementar as atividades do comércio, por exemplo, treinamentos, capacitações, cursos, palestras. Nós temos aí as campanhas promocionais nas principais datas comemorativas, isso aí é um diferencial da CDL Patos de Minas, nós conseguimos realizar campanha começando com o dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, dia das crianças e a nossa maior campanha, considerada maior, que é a campanha de Natal, que a gente consegue englobar aproximadamente 500 associados que aderem a essa campanha. Para aquele que ainda não é associado, basta entrar em contato no 3818-3400, solicitar uma visita que o nosso consultor vai até o estabelecimento e verifica qual é a melhor solução para o seu negócio. Abertura do terceiro workshop da Mulher Moderna. Agora eu estou ao lado dela, a Marcela de Donato, ela que é uma digital influencer, ela que tem mais de 300 mil seguidores só no Instagram. Ela que é a prova dessa nova mulher do século XXI. Marcela, a internet tem colaborado bastante para que a mulher conquiste seus objetivos e também traçar algumas metas, não é mesmo? Com certeza, hoje a mulher está com um espaço muito aberto com a internet, que tudo vem girando muito rápido, a internet está dando muito acesso para as pessoas e fazendo com que as pessoas corram atrás dos seus objetivos, né? E com isso a internet traz um acesso mais rápido e faz com que ela seja uma mulher moderna, com que ela seja uma mulher bem resolvida e hoje tem dicas na internet de como fazer isso. E você seguindo as pessoas, assim, uma pessoa que você gosta fazendo isso, você vai se inspirando e criando uma nova personagem nas redes sociais que pode conquistar o que quiser. Olá, gente! Uma das palestrantes desta noite, desse terceiro workshop da CDL de Patos de Minas, a Ana Mara Melo, ela que trouxe muita informação, muitas dicas para as mulheres que querem sempre estar bem vestidas. Ana Mara, questão de escolha. A gente, o que é mais caro é sempre o mais bonito ou dá para comprar peças mais baratas, peças em conta e fazer um look super arrojado também? Com certeza. Na hora da sua escolha, você não precisa se preocupar com preço, com valor. Você precisa apenas ter o bom senso, né? Respeitar o seu gosto pessoal, o seu estilo, independente de valor. Bom, aqui a gente tem algumas opções, algumas imagens, algumas produções com as três candidatas ao título de Rainha Nacional do Milho, a Camila Lopes, Camila Cortes e a Anaessa. Está tudo certo com as produções delas para quando elas forem trabalhar, por exemplo, no comércio? De jeito nenhum, né, Ludmila? Eu justamente coloquei elas assim, para as pessoas visualizarem melhor como alguns detalhes podem prejudicar muito a imagem que a pessoa está passando no ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho, a gente tem que priorizar, passar para o cliente credibilidade, seriedade. E dependendo do estilo da roupa, do acessório que você está, das unhas, das cores das unhas, que até isso é importante, do seu cabelo, né? Isso tudo interfere muito na sua imagem pessoal. Então, o nível de formalidade, né, é o que é importante a gente destacar. Depende muito do nível de formalidade de cada empresa. Tem empresa que a pessoa que trabalha não precisa estar vestida tão formalmente, né? Ela pode brincar mais, ela pode ser irreverente, ela pode usar mais criatividade, né? Numa loja de acessórios, numa loja de roupa, mas dependendo do ambiente de trabalho, é necessário sim normas de etiqueta, é necessário sim você não usar um decote, você não exagerar nos acessórios. Os acessórios não podem balançar, os acessórios não podem fazer barulho, né? Menos é sempre mais, sim. Brincos pequenos, evitar cinto com pulseira, batom escuro, esmaltes coloridos, olhar sempre a questão da higiene, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas precisa falar até isso, sim. Muitas pessoas, donos de empresa, reclamam que às vezes a pessoa não preocupa com o cabelo, né? Não preocupa mesmo com as unhas, com a maquiagem. A mulher precisa sim estar sempre maquiada, que seja uma maquiagem leve, mas precisa, é necessário. Ela vai se sentir até mais segura, né? Para estar naquele ambiente de trabalho. Andréia, a gente sabe que a cada vez mais as mulheres estão à frente de um negócio. Existe uma pesquisa que nos últimos três anos as mulheres estão à frente dos homens aí, à frente de empresas, à frente de alguns negócios mesmo. Qual seria a explicação? A mulher tem perdido aquele medo de como a sociedade vai encarar ela e buscando mesmo o seu espaço? A mulher hoje, ela tem mostrado cada vez mais características empreendedoras que são muito próprias do feminino, né? A intuição, a flexibilidade, o carisma, a empatia, a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso foi muito bem aceito, muito bem assimilado pelo mercado de trabalho. E tem feito com que a mulher realmente esteja aí num momento muito bom, muito oportuno, de grandes oportunidades no mercado de trabalho em diversas áreas. Renata, essa é a terceira vez que vocês realizam esse workshop voltado para as mulheres. Mas o que essa terceira edição tem diferente das outras duas? É, boa noite, né? Com muita alegria que nós estamos realizando a terceira edição do nosso workshop, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E, mais uma vez, a gente traz mulheres, né? De sucesso, mulheres empreendedoras, que vêm dividir, que vêm compartilhar conosco para inspirar outras mulheres. Então, o intuito do nosso workshop, mais uma vez, é esse. A gente pode dizer que, cada vez mais, as mulheres estão se inspirando e encarando o mercado de trabalho, né? Sendo protagonistas das próprias histórias. Com certeza. Prova disso é que, por exemplo, essa terceira edição nos surpreendeu com as inscrições, né? Nós tivemos até que mudar o local, porque nós esperávamos em torno de 100 mulheres e nós tivemos 250 inscrições até o final da tarde. Um sucesso, né? Agora já fica a responsabilidade para a edição do próximo ano. Com certeza. Nós terminamos, né? Terminaremos este já pensando no próximo. E já temos novas ideias, novas intuições aí de que, no próximo, nós traremos algo assim, bem diferenciado com a participação de mulheres do Estado, inclusive. Nós queremos trazer, assim, empreendedoras de sucesso, né? Para vir compartilhar conosco essas histórias para inspirar as mulheres patenses. Agora estou com a Natália Persi, ela que faz parte da CDL também. É uma das organizadoras deste workshop, uma das idealizadoras, junto com a Renata, com a equipe CDL, que pensa em promover eventos para as mulheres de negócio, para mulheres empreendedoras, modernas, que têm um olhar diferente. Mais uma vez foi sucesso, né, Natália? Foi. Mais uma vez foi um sucesso. A cada edição a gente recebe mais participantes. Como você disse, eu fui uma das idealizadoras, junto com a Renata, com a equipe. A gente sabe a importância que a mulher tem no mercado. Inclusive, a gente fez agora, na inscrição desse evento, a gente aproveitou para fazer algumas perguntas. Então, a gente conseguiu alguns dados, assim, fantásticos. As mulheres ainda compram muito no comércio local, mesmo com a internet. Então, mais de 70% das patenses compram no comércio local. Em sua maioria, compram em roupas, sapatos, objetos para casa, para os filhos. São empresárias. Então, hoje, a gente teve um público de quase 300 mulheres. E dessas 300 mulheres, mais de 60% são empresárias. Então, a gente fica muito feliz, né? A CEDELI promove eventos, não só para os associados, como para toda a comunidade. Mas receber, a gente fala que a CEDELI é a casa do logista. Então, receber aqui na nossa casa, hoje, o Unipano, no caso. Mas receber na nossa casa os empresários da cidade, os associados e os logistas, nos deixa muito felizes. O nosso programa está chegando ao fim. E eu espero você na próxima quinta-feira, às 18h45, aqui na NTV. Para informações, sugestões de tema ou curiosidades, acesse as redes sociais da CDL. No Twitter, Facebook ou Instagram, arroba CDL Patas de Minas. No Twitter, Facebook ou Instagram, arroba CDL.